Muito boa tarde a todos e a todas, meu nome é Marcos Zilli, eu sou juiz assessor da presidência do STJ e desde logo quero dizer que é um imenso prazer realizar a abertura do 19º Círculo de Acolhimento Parental aqui do STJ. Este é um projeto que teve início em agosto de 2021 após a adesão do STJ ao Pacto Nacional pela Primeira Infância. A Comissão da Primeira Infância, uma das mais atuantes aqui do STJ, é um subgrupo do programa Humaniza. Esse programa ele foi reformulado e reformatado na atual gestão e realizará hoje no Círculo de Acolhimento Parental uma palestra que é dirigida aos pais e sob o título A Paternidade no Século XXI, um título bastante sugestivo. Não há nenhuma coincidência para que essa palestra seja realizada no mês de agosto, justamente para homenagearmos o Dia dos Pais. E é um convite que nos incitará a pensar, para refletir sobre o papel da paternidade e o cuidado durante a primeira infância. Então iremos tratar sobre práticas respeitosas e não violentas de parentalidade, divisão de tarefas e responsabilidades. E estamos muito felizes e honrados ao mesmo tempo, porque o palestrante será o Miguel Fontes, que é diretor executivo e fundador da ONG ProMundo, que é uma ONG reconhecida e como uma referência nas temáticas de masculinidades e paternidades, que trabalha com organismos como a Unicef e o Banco Mundial. E o nosso moderador será o Nietzschean Oliveira, que é servidor do STJ Lendipay e participante frequente dos círculos de acolhimento parental. Então, sem maiores delongas, porque todos nós estamos ansiosos para ouvir a palestra, eu desde já passo a palavra para o Nietzschean, agradecendo imensamente o seu envolvimento, Nietzschean, agradecendo também o envolvimento e comprometimento de todos os integrantes da Comissão de Primeira Infância e, por fim, não menos importante, agradecendo a presença de todos e de todas. Desejo uma excelente palestra. Muitíssimo obrigado. Fui convidado para ser moderador desse círculo pela doutora Juliana. Foi com grande surpresa que recebi o convite, talvez seja uma grande honra para mim. Eu comecei a acompanhar as palestras, promovidas pela Comissão da Primeira Infância, antes de ser pai. Inicialmente, cheguei nessas palestras, mas uma oportunidade de autoconhecimento e de autodado. Elas me ajudaram e continuam me ajudando não só a entender a realidade das crianças, como também a nossa própria realidade de adultos. Além de como as nossas feridas de infância, interfere no modo como nos relacionamos com os outros e com nós mesmos. Foi muito importante, no meu caso particular, ter tido esse acesso a esse tipo de conhecimento, antes de ser pai, e sou muito grato a esse programa por ter me despertado em vários aspectos da minha vida. Não é exagero dizer que o conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre política, sobre práticas respeitosas e não violentas, trazido no círculo de acolhimento parental, serviram para validar a minha decisão de ser pai. Os temas apresentados são verdadeiras ferramentas a serem utilizados a fim de não repetirmos comportamentos, comportamentos não saudáveis, que eventualmente tenham acontecido na nossa criação. Definitivamente, o conhecimento aqui adquirido, nesses círculos, tem tornado muito mais leve a minha tarefa de ser pai. Então, quero dizer que sou um grande fã e entusiasta desse círculo, desses círculos, né? Sou verdadeiramente, posso dizer, apaixonado por esse projeto. Eu acompanho, dou audiência, estou sempre conversando com a doutora Juliana, com a doutora Juliana também, sempre está conversando, porque eu tento sempre passar minhas impressões para elas. Por tudo isso, eu gostaria aqui de fazer um elogio curto aqui à doutora Juliana, pelas excelentes palestras oferecidas, e essa elogio é extensiva à doutora Juliana também e aos demais envolvidos com a comissão da primeira infância. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, fazer um agradecimento especial à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, pela oportunidade, um tema que, para mim, ele tem uma importância, não só no contexto da minha carreira, que é o contexto de trabalhos que eu fiz desde 89, na questão de programas focados em populações vulneráveis, como crianças afetadas pela AIDS, outros temas como prevenção de tuberculose, mas esse tema, ele vai de encontro à minha vulnerabilidade. Eu nunca pensei, em algum momento, depois de ter atuado durante tanto tempo na área social, no final dos anos 90, eu já tinha uma década, fiz mestrado nessa área de desenvolvimento social, nos Estados Unidos, pela Johns Hopkins, e foi só quando eu tive a possibilidade de engravidar junto com a minha mulher, e no primeiro pré-natal, em 98, foi quando eu tive a possibilidade de saber que eu era realmente uma pessoa muito vulnerável, porque naquele pré-natal, eu já estava falando aqui antes da apresentação, que quando eu cheguei no consultório médico, eu era o único na recepção, e quando eu entrei na sala do médico, só tinha uma cadeira para a minha mulher. Naquele momento, eu fiquei em pé, eu tinha uma sacolinha, era o obstetra, e tudo foi perguntado a ela, e eu achei aquilo extremamente natural, sobre a saúde dela, como é que estava, como estava o bebê, etc. E eu fui um coadjuvante completo ali, naquele momento, e achando aquilo natural. Então, a estrutura, e até hoje perdura muito esse contexto, ela sempre foi de uma certa invisibilidade masculina, no cuidado, no cuidar. Então, eu, por exemplo, com o meu primeiro filho, eu tive que pagar para ver o parque do meu filho, isso também em 98. E aí, naquela consulta médica, eu fui chamado, se marcou uma consulta para ir na ecografia, na semana seguinte, eu fui com a minha mulher, e na ecografia me botaram num cantinho da sala, um cantinho de castigo, ali, passaram, minha mulher levantou um pouco a camisa, deitado, passou um gelzinho, e aí era uma médica, disse para eu ficar olhando para a tela. E foi quando eu olhei aquela tela e tomei um susto, porque eu não sabia, gente, verdadeiramente, não sabia, foi a primeira vez que eu tive esse encontro, eu sempre me emociono muito quando eu falo isso, eu não sabia que amor tinha perna, que amor tinha braço, que amor tinha cabeça, e depois veio aquele coração, tum, 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 tum. E foi ali que eu senti e visualizei aquele monitor e disse, eu quero cuidar, eu quero participar. E dentro desse momento, que suscitou um trabalho que eu já fazia com crianças órgãos da arte, fiz um trabalho com Betinho e Senso, e que eu vi que as questões sociais, elas perdem muito mais a nossa vida do que a gente pensa, não é uma questão só de populações, de vulnerabilidade econômica, muitas vezes. Todos nós temos algum grau de vulnerabilidade nesse processo das desigualdades, como nós temos a desigualdade de gênero, nessa questão específica da masculinidade, da paternidade, e a gente sabe que isso vem de um contexto histórico, a gente vai falar de paternidades do século XXI, mas a gente precisa contextualizar bem essa lógica da paternidade do século XXI, dos movimentos que nós tivemos em relação à igualdade de gênero a partir do século XX, principalmente na segunda metade do século XX. Então, eu quero passar um pouco sobre isso, quero falar por que a paternidade é tão importante na vida da criança, da mulher, e também do próprio homem, como isso afeta a vida do próprio homem. Depois, falar um pouco mais sobre a metodologia do programa P, que nós desenvolvemos desde daquele momento, de 1998, em termos de criar espaços de reflexivos para homens, e, lógico, vou terminar com algumas dicas para participação ativa no pré-natal. O que eu estou querendo dizer, inicialmente, nessa minha reflexão, é que não dá para se falar de paternidade num contexto de paternidade funcional. ou seja, a paternidade, então, ela tem que ser envolvida no cuidado prático, ou seja, trocar fralda, acordar à noite, ir num pré-natal. Não, isso é muito importante, é uma parcela dela. Mas a gente tem que entender que, tão importante quanto isso, é a própria questão das normas sociais a que fomos formados, que nos levam a ter muita dificuldade no cuidar. E isso se reflete dentro de uma cultura do machismo e do patriarcado. Então, nós fomos formados dentro de uma lógica de masculinidade baseada no machismo e no patriarcado. e não parar algum momento para fazer essa reflexão é uma coisa realmente que dificulta muito esse pertencimento à prática do cuidado, principalmente na primeira infância, ao longo da vida de qualquer pessoa, mas ao longo da primeira infância. Gente, eu já revi pelo menos uns 3 mil artigos sobre comportamentos de masculinidade. e nunca encontrei um artigo que me falasse que o machismo é bom para alguma coisa. Tudo em relação ao machismo é péssimo. O machismo, ele... E a gente cultua de uma certa forma, né, esse padrão de masculinidade que acaba como consequência levando a um ponto dentro de um breve histórico desse questionamento de masculinidade que a gente traz, então, para chegar até a paternidade, gênero enquanto conceito emergiu no século XX, mais especificamente na década de 40, a partir dos movimentos feministas. Isso foi um fato, né, os movimentos feministas, eles tiveram um papel fundamental principalmente na academia para definir essa questão, né, de gênero e das práticas de gênero que tornam a sociedade de uma forma desigual que acaba criando essas culturas, essas brechas, né, de papéis do que é certo para homem e do que é certo para mulher, né. Então, desde a sua existência, o conceito de gênero não se expressa como diálogo sobre masculinidade, mas como uma representação das performance de feminilidade e como estas sofrem a partir do machismo, né, então, o gênero teve realmente essa origem, né, dentro dos movimentos feministas, e dentro do reflexo do que essa diferença de gênero reflete na vitimização, real das mulheres, né. E aí nós tivemos, a partir daí, né, algumas autoras, principalmente do hemisfério americano, que começaram a também desenvolver estudos sobre masculinidade, né, embasados em duas grandes escritoras, a Mara Viveiros Rigoy, uma colombiana, e a Bel Rux, uma norte-americana, que ajudou a entender que toda a análise de masculinidade elaborada até ali foi organizada a partir de um modelo eurocêntrico patriarcal. Essa é a modalidade, é o que é certo, né, a partir de outras práticas, por exemplo, como do colonialismo, etc. Olha que loucura, gente, então, eu estou naquela sala, né, vendo um monitor do meu filho, eu quero cuidar, mas qual é a origem das implicações, das dificuldades que eu enfrento, da invisibilidade que eu enfrento, para chegar até esse cuidado? Começa com um aprofundamento conceitual do que se definiu como gênero, tanto na distinção dos papéis de homem e mulher no cuidado, né, muito fortes, como também na própria essência da lógica da masculinidade. Então, a gente tem Hale Connell, ela trouxe uma abordagem que chama muita atenção, que a partir dali eu começo a entender esse sentimento de invisibilidade no momento em que eu entro numa consulta com um obstetra, né. O que que está ali diz o que está ali evidenciado, que existe na cabeça de alguma forma da sociedade que não é ensinada de uma forma instrutiva na escola, não é isso, é que ela permeia as nossas relações desde que a gente nasce, que existe sim uma masculinidade hegemônica, existe uma forma única lógica de ser homem, para você ser homem, você não pode chorar, para você ter poder, você tem, não pode demonstrar as suas emoções, né, para você ser homem, você não pode se envolver no cuidado, isso é uma lógica de masculinidade hegemônica, e tudo aquilo que não está dentro do conceito da masculinidade hegemônica, acaba por se tornar uma masculinidade subalterna, né, então é muito comum, por exemplo, quando eu vou jogar futebol sábado, né, com pessoas da minha idade, com 54, 55 anos, a conversa dos homens é sempre na lógica dessa masculinidade hegemônica, você está falando isso, então, né, ele começa a questionar, você começa a ver ali, nos detalhes da forma com que a gente dialoga, que você não pode sair daquela masculinidade hegemônica, porque senão você não é homem, então, se eu contar, por exemplo, um caso que eu fui levar minha filha no balé, né, e até dei uns passos de balé, não pode, porque isso eu vou levar uma série de críticas ou brincadeiras ou coisas subentendidas, né, que isso não é ser homem, então, num momento de ecografia, você começa a buscar e começa a aparecer, né, por que que eu tenho esse sentimento de querer cuidar, mas ao mesmo tempo eu não consigo cuidar? Primeiro, né, que existe uma desigualdade de gênero estabelecida e que mesmo dentro dessa desigualdade, quando você entra na questão da masculinidade, você tem que ser representado por uma masculinidade hegemônica, né, então, por isso que muitas vezes vem expressões que a gente tem que tomar muito cuidado com elas, né, uma questão de masculinidade tóxicas, né, não, a masculinidade, ela não tem nenhuma questão relacionada a biológico, né, a masculinidade, nós não nascemos violentos, isso eu tenho uma vasta literatura para demonstrar, né, o homem não nasceu homem dentro de um conceito, uma percepção de masculinidade hegemônica, isso, masculinidade é construção, portanto, aprendida, né, então, olha que interessante, né, nós estamos no meio que, a cada momento, nós não estamos ali para fazer uma reflexão sobre isso, é a partir do momento que a gente nasce, não pode brincar de casinha, não pode fazer comida, não pode dançar de uma certa, existe uma série de sutilezas para dizer, você assim não atinge essa masculinidade hegemônica, né, então, não é masculinidade tóxica, é masculinidade aprendida dentro de uma concepção, né, de masculinidade hegemônica, né, que a gente, tanto no Japão, quanto nos Estados Unidos, quanto na África, quanto no Canadá, nós precisamos ter um modelo de masculinidade que seja hegemônica, e dentro dessa masculinidade hegemônica, não há espaço para o cuidado, nem o cuidado com o outro a outra, nem o autocuidado, né, porque isso não é ser homem. Mas, alguns, né, começaram, não só o movimento feminista, que eu sou, eu digo hoje, gente, no meu ponto de vista, naquilo que eu percebo como o meu machismo, que eu fui formado dentro do ambiente machista, tanto é que eu me coloco como um machista em constante desconstrução, né, eu sou muito grato a movimentos feministas no sentido de que a igualdade de gênero como percepção de conceito para o cuidado e para a redução da violência salvou a minha vida, né, me trouxe saúde, me trouxe uma nova forma de pensar a minha masculinidade onde, sim, existe espaço para sensibilidade, para o choro, até me emociona aqui de novo, por quê? Porque isso não me deixa em nada deixar que eu seja homem, muito pelo contrário, isso me abre uma brecha de reflexão com outros homens, com outras mulheres, com a minha parceira, com meus filhos, naquilo que a gente pode refletir como cuidado, né, então, alguns estudiosos europeus, né, o Bordeaux é o primeiro, né, um positivista, ele traz alguns movimentos, começam já dentro daquela época, né, também nos anos 60, né, já temos algumas coisas, algumas universidades, e tal, mas entra como tema na perspectiva de gênero em 95 e 96, e o ProMundo, né, eu fundei o ProMundo em 97, em 98, já atuando dentro dessa, dessa lógica. O que, o que que acontece, gente, quando a masculinidade hegemônica, ela chega a tal ponto que a gente não consegue mais refletir sobre masculinidade, e refletir sobre como essa masculinidade nos impede, na realidade, de ter contato que nós temos, que é o mais íntimo nosso, como seres humanos. É uma consequência avassaladora para quem? Para a criança? Para a mulher? Para o parceiro? Não! É para o próprio homem. Então, só para trazer alguns dados, porque o machismo, dentro de uma lógica de masculinidade hegemônica, traz como consequência que é empírico, né, os homens se suicidam no Brasil quatro vezes mais que as mulheres. 56,5% têm medo de abrir seus maiores anseios e dúvidas, até para melhores amigos, sofrem de expectativa social para que sejam os principais provedores do lar, são 95% da população do sistema carcerário, estão mais expostos a algo que drogas, se matam todos os dias com facas, revólveres e carros, 91,4% das vítimas de homicídios são homens, sofrem de depressão e silêncio e 80% lidam com a lexitimia, uma condição expressa pela dificuldade de interpretar e expressar os seus próprios sentimentos. Então, depois de fazer o mestrado de desenvolvimento social, eu fiz questão de buscar um doutorado em saúde pública, fiz um doutorado na Jones Rockland de Balcon e vi em todos os estudos que eu fazia que o machismo, na verdade, ele provoca uma verdade inteira pandemia de violência e de morte. E o que o sistema judiciário tem com isso? Tem tudo. O que o Supremo Tribunal de Justiça tem tudo? porque ficamos um pouco enxugando o gelo e precisa mesmo, é necessário, a gente precisa de políticas contra feminicídio, precisa de autoria, de agressões, baseado em gênero, mas aonde está a essência disso? Está na essência de uma masculinidade hegemônica. Então, só para vocês terem uma ideia, esse para mim é o dado mais impressionante, é um dado que eu gosto muito, durante o meu doutorado estudei muito a parte da transição demográfica no Brasil, no Brasil, isso já, em outras partes do mundo, nascem mais meninos que meninas, pouca coisa, mas sempre nascem mais meninos que meninas, dizem que é uma questão biológica, o espermatozoide é um pouco mais rápido, não quer nem entrar nisso, mas o fato é que nascem um pouco mais de meninos e meninos no Brasil, isso historicamente em toda a pirâmide demográfica. Então, quando começa a chegar aos 18 anos, a gente começa a ter um desequilíbrio de gênero, a gente começa a ter uma superpopulação de mulheres. Para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje, eu estou esperando o dado novo do IBGE, deve sair a qualquer momento, deve ser uma coisa ainda mais agressiva, mas segundo o último censo, nós já temos 4,5 milhões de mulheres a mais do que homens. Então, dentro dessa tabela mesmo, a gente pode ver aqui que quando a gente fala a partir dos 60 anos, a gente tem 78,1 homens para cada 100 mulheres. Isso sem falar, gente, da questão da longevidade. O homem, ele vive sete anos a menos que mulher no Brasil. então, existe uma disparidade muito grande e a gente vê que isso é dentro de uma perspectiva cultural, sociocultural, que fomos formados desse jeito e que, ao mesmo tempo, nós retroalimentamos isso, no futebol, por exemplo. Eu só posso falar de três assuntos dentro da minha hegemônica. Eu gosto muito de observar. É sobre mulher, cerveja e futebol. Então, você fica, gente, tem cabimento desse, é assim que eu relaxo? E também sobre a própria perspectiva de saúde. Por exemplo, eu fui com a minha mulher, fiz questão de ir em uma das consultas dela, apenas para observar a recepção de ginecologia. E eu fui lá, isso é um grupo de mulheres, todas lá, e uma começa a conversar com a outra, que dá a dica para a outra, que elas estão se cuidando, que eu não sei o quê. Gente, eu vou no urologista, é uma vergonha. No urologista, o homem entra muito, sai calado, apavorado, e muitas vezes, sendo trazido pela sua esposa ou companheira, porque, senão, nem isso vai... tem cabimento um negócio desse? Então, que realidade sociocultural é essa? E com essas consequências avassaladoras que nós temos, então, isso é fundamental, e que acabam nos trazendo para essa pandemia, o COVID, não é só doença morte, doenças crônicas, o homem mais afetado pelo consumo, hábitos alimentares, COVID, os mais hospitalizados, COVID, os que mais morreram, né? Lógico que isso está no fundamento, a invisibilidade do homem na saúde pública, que começa a mudar a partir da coordenação de saúde do homem do Ministério da Saúde, e muita gente já se abrindo para isso, mas não dá para tratar a saúde do homem como algo extremamente medicoso. ele tem que passar pelo momento da reflexão de gênero, da reflexão de estilos de vida, da reflexão sobre por que somos formados dessa forma, e não podemos ter uma alternativa que nos traga um bem-estar, como é preconizado pelo OMS, um completo bem-estar de saúde física, mental e social, né? Social também. Antes, a definição de saúde era ausência de doença. Não, mas não é mais essa, né? Nós estamos falando realmente de qualidade de vida no aspecto físico, mental e social. Então, para que essas mudanças ocorram, porque, de uma certa forma, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, o meu carro está andando. Então, eu vi aquela cena, aquele momento que eu tinha lá na ecografia. Poxa, eu não fui formado para cuidar, eu não fui formado para refletir sobre a minha masculinidade, eu não fui formado para cuidar nem ser cuidado, fazer um autocuidado, né? Então, o que as políticas públicas, os programas, os projetos podem fazer para que isso mude esse cenário, né? Epidemiológico mesmo, né? Então, lógico que tem três momentos principais, o que a gente vê na literatura, dizendo que é mais efetivo, todo momento é momento de mudagem, hoje em dia. Nós estamos começando até a querer fazer um trabalho com idosos também, né? Acho que é um momento importante para isso. mas a primeira infância, lógico, né? A primeira infância que você já tem uma igualdade de gênero no cuidado, isso é normalizado, né? Onde o pai está envolvido completamente. Nossa, lógico que isso aprende pelo exemplo, porque a primeira infância é onde as conexões neurais acontecem de uma maneira gritante, né? Então, vocês estão tendo palestras sobre também a primeira infância, com especialistas, e pensem bem sobre isso, que é a janela aberta para a absorção. Adolescência e juventude, porque é um momento de contestação, isso é bom, isso é bom, esse momento de contestação, até para questionar a sociedade e abrir um espaço. Depois vai ficando um pouco mais difícil o que a literatura diz, mas eu confio que isso pode acontecer em qualquer momento. A paternidade, ela é, para mim foi, e a literatura também diz, uma janela de oportunidade para essa reflexão. Então, eu queria apenas iniciar falando sobre paternidade, agora sim, do século XXI, espero que seja do século XXI, espero que seja dentro de uma lógica de questionamento e reflexão, sem dogma, sem doutrina, sem biologia, mas de reflexão a essa questão do hegemônica, o Sarunas, ele é um técnico famoso na Europa de basquete e ele tinha um jogador brasileiro, o Augusto Lima, e era para ir para uma semifinal, e ele liberou o Augusto Lima para ele ver o parto do filho. E a imprensa da litoria, ele é um técnico para ir para o Sarunas. Ele é só o que ele falou. emprimer o Halle é um técnico para o prazer emprimado 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 O que é o que é a fissão? O que é a fissão? Fissão? Quando você se afeta, você tem que é a fissão? É importante? É uma coisa impressionante. Nós tivemos aí o Sarunas fazendo esse... E acho que abre essa reflexão sobre paternidade. Então, o Promundo fez um estudo. O Promundo, eu tenho muito orgulho do Promundo, porque ele é uma ONG brasileira, da sociedade civil, apartidária, não religiosa, com base em fundamentos de ciência, para promoção da reflexão sobre masculinidades e paternidades. E a gente faz estudos internacionais. Então, é uma organização que nasceu aqui em Brasília, nós temos escritório no Rio, mas fazemos estudos no mundo todo hoje. E o relatório que a gente sempre lança é o relatório das paternidades de dois em dois anos. A gente fez uma pesquisa mundial e a gente identificou que aproximadamente 80% dos homens se tornarão pais biológicos em algum momento de suas vidas. E a totalidade dos homens tem potencial para desempenhar algum papel relacionado, seja como educadores, etc. E aí a gente foi estudando e trabalhando muito com o Ministério da Saúde, tendo todo esse aporte também para... Tem sempre a justificativa técnica científica do porquê o questionamento dessas masculinidades hegemônicas que interfere diretamente no cuidado. Gente, a literatura é vastíssima, né? Aí é vastíssima sobre os efeitos da participação masculina para a criança, para a mulher e para o próprio homem durante a gestação, nascimento e a primeira infância, que o pessoal da secretaria do STJ coloca muito bem como os mil primeiros dias, né? Então, é uma vasta literatura com muitas evidências, né? De como esse efeito positivo está relacionado à questão de recuperação do palpério, de proteção da depressão pós-parto, de redução das violências. É uma enormidade de evidências, né? Que homens que optam, na hora do cuidado, por um outro tipo de masculinidade, né? Que muitos consideram como uma masculinidade subalterna. Isso tem um efeito impressionante, né? Para a criança e para a companheira. E também, vários estudos já demonstram que esses benefícios, no cuidar, ele também traz o autocuidado. E é na melhoria da saúde física, né? A paternidade vem com vários benefícios para a saúde, né? Goldman é um grande acadêmico, né? Na área psicológica, não só ela inspira os homens a se cuidarem melhor fisicamente, como também completam com um propósito que melhora seu bem-estar psicológico. Vida sexual, né? A vida sexual melhora, já tem evidências sobre isso também, né? Então, essa coisa da masculinidade viril acaba tendo efeito contrário. Porque, na verdade, é com carinho, é com relacionamento, é com o cuidar do outro, da outra, que essa experiência maravilhosa da sexualidade, ela se expande. Isso tem várias evidências também. Agora, o que é mais impressionante, por isso eu trouxe isso aqui, é que até algum tempo atrás, até os anos 2000, paternidade do século XXI, tinha-se a crença que só a mulher tinha capacidade de, na relação pele a pele com o bebê, de produzir um hormônio conhecido como o hormônio do amor, né? Oxotina. Oxitocina. Oxitocina. Se tinha essa ideia, né, que era uma relação entre mulher e bebê, e que esse hormônio era gerado na mulher, o que fazia trazer um grande bem-estar, etc., diminuição de ansiedade, que é a grande outra pandemia que nós temos em relação ao homem, né? E se prova hoje, em estudos já de 2017 e tal, em revistas científicas hormonais, que o homem também produz. Que o homem cuidador, do pele a pele, no contato, no compartilhamento igualitário com a sua mulher, desse cuidado, ele também é capaz de produzir o hormônio do amor, né? Então, o que acontece, gente? Nós temos uma situação também, nos nossos estudos, que mostra que 85% dos pais, no mundo, né, que foi o que nós fizemos, 82% dos brasileiros, concordam ou concordam fortemente com a afirmação, farei tudo o que for necessário para estar muito envolvido com o cuidado do meu filho e da minha filha, seja adotado nas primeiras semanas ou meses. Mas o que acontece? Quando a gente vai para a realidade, não é isso que acontece. Primeiro, o homem não tem licença paternidade, né? E quando tem, usa muito pouco. O pouco que tem já usa muito pouco, né? E isso é um bloqueio muito grande para a gente poder realmente ter uma atividade de envolvimento nesse nível que eu estou falando, né? De criação real de vínculos. Então, apenas 41% dos homens, 85% falam que gostariam, mas estavam na sala de parto no momento do nascimento, né? Porque não estavam do lado, por exemplo, 24% em 2013 e 31% até aumentou, né? Afirmaram que o serviço de saúde não permitiu. A gente também não cria essa condição desde a infância de fazer tarefas domésticas, né? Então, no mundo todo, essa desigualdade nas tarefas domésticas, elas criam desigualdades nessa possibilidade que nós temos de exerter esse direito de paternar. Porque a coisa mais bacana, eu acho, quando o homem, ele mergulha na sua possibilidade de uma masculinidade alternativa no sentido do cuidado, é que ele consegue ver a paternidade não como dever mais, mas como um direito efetivo da sua vida. Então, é lógico que na América Latina, a mulher faz 3,3 vezes mais tarefas do lado que homens, né? No Sudeste Asiático, 6,5. Como é que pode ter o momento de cuidado, o espaço de cuidado, numa distinção tão grande? Nós também fizemos um levantamento da porcentagem de pais que usaram o tempo que eles foram conseguidos, de acordo com a política de licença-paternidade. Gente, no Brasil é só cinco dias, né? Só um terço exerce esse direito. No Japão são 12 meses e só 1% exerce esse direito. É uma loucura, né? Então, por que eu contextualizei tudo nisso, gente? Então, qual é a lógica disso tudo? Eu trouxe aquele monitor, eu trouxe aquele momento mágico, eu me emocionei, mas a minha grande pergunta ali foi, deixa eu aprofundar, trouxe os conceitos, tem o movimento feminista, tem o movimento positivista sobre masculinidade, tem todas as evidências da ruína que é viver uma masculinidade hegemônica, tem todos esses dados sobre os benefícios, benefícios, benefícios em relação a essa mudança. Mas por que ela não acontece? Por que nós vivemos ainda dentro de uma lógica que nos impede disso acontecer? E aí veio realmente a metodologia do Programa P, que foi criada pelo Promundo, junto com o Ministério da Saúde do Brasil, que é um orgulho que eu tenho, já entrar dentro de uma lógica de política pública. Essa metodologia ganhou o prêmio da melhor metodologia da sociedade civil para a primeira infância, e basicamente é uma metodologia de grupos reflexivos para o homem, sem querer impor nada, sem querer dizer que é terapêutico, não é terapia, é apenas dar um momento seguro para que os homens, nós homens, possamos conversar. E aí? E aí é uma coisa interessantíssima, porque, por exemplo, dentro da metodologia, que está baseada em todo o marco legal da primeira infância, porque não é só uma questão, como eu falei, de ter a licença paternidade, é que espaços nós criamos para que essa licença paternidade seja apresentada de uma maneira a ser exercida. E ela só vai ser exercida com orientações para programas de apoio à família, principalmente voltados também à questão da capacidade para a prorrogação da licença paternidade. Então, o que acontece? Nesse trabalho que nós desenvolvemos, são quatro etapas sempre, então, vou até passar aqui para mostrar essa aqui. A primeira etapa é isso que nós estamos fazendo, é uma sensibilização dos servidores do STJ, dos profissionais do STJ, para tirar esse tema da invisibilidade. é a primeira coisa. Então, como fazer que a gente tire esse tema da invisibilidade? O segundo é exatamente isso, trazer os homens para pensar um pouco, gente, vamos trabalhar dentro de um ciclo de reflexões sobre essa questão da masculinidade e paternidade, que é a etapa três. Então, geralmente, isso acontece ao longo de oito semanas, e depois a gente faz uma avaliação junto com os homens do que aquilo teve como significado. Então, nós fazemos essas atividades e, por exemplo, na paternidade, gente, nós começamos sempre com um questionamento assim, né? Só um questionamento. Isso foi feito em mais de milhares hoje de grupos reflexivos com homens. O que você sentiu quando soube que ia ser pai? Gente, é impressionante o rosto, né? Poxa, é a primeira vez que alguém está me perguntando como eu me senti quando soube que ia ser pai. Para muitos homens, não. Eles perguntaram. É lógico que já mudou muita coisa. Mas, para a paternidade do século XXI, esse tipo de pergunta é fundamental. A pessoa precisa saber expor o que ela sentiu. Medo. É medo. Pode? É medo. É apreensão, é orgulho. e ter esse diálogo franco e aberto para a gente poder fazer essa reflexão e vai também sobre o legado do meu pai, porque muita coisa vem da árvore que nós temos, da própria saúde do homem. Por que nós temos tanto bloqueio para buscar a nossa saúde? Então, fizemos vários trabalhos com o Ministério da Saúde. Nós temos até um curso para profissionais de saúde na plataforma AvaSUS. E é sempre voltado para a lógica do fortalecimento de políticas públicas. Nós não temos nenhum interesse de lucro ou de exclusividade. Não, a gente até promove para que outras organizações utilizem esse tipo de metodologia. Então, isso aqui é interessante porque, por exemplo, o Ministério da Cidadania, a gente começou a trabalhar também que muitas das fotos do Ministério da Cidadania eram sempre assim, a que ia fazer a visita domiciliar com a mãe. ou o pai só ajudando. Nós mudamos essa realidade em Pernambuco, onde traz um protagonismo maior do homem. Então, o meu tempo já está acabando, mas eu queria realmente mostrar um vídeo para vocês da minha vida e da história de Márcio, porque eu acho que agora, nas avaliações, os depoimentos são as coisas mais importantes, porque o processo é muito gostoso, é muito bonito, todo esse processo de cair num conceito, de buscar as evidências científicas, técnicas, formular metodologias que criem espaços formativos e reflexivos para uma nova dinâmica que não é ideológica, não é doutrinária, não é dogmática, não é coaching, é realmente dentro de lógica, de reflexão sobre igualdade de gênero, violência doméstica, saúde do homem, cuidado na primeira infância, os depoimentos eu acho muito importantes, eu começo com o meu próprio, mas você vê esse dos sarumas, e eu queria realmente passar o vídeo do Márcio, mas é só para dizer que a gente avalia muito, 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 e é interessante, ao mesmo tempo que a gente sente uma dor muito grande em saber todos esses dados incríveis, que a gente vê da saúde do homem, etc., quando se passa por um momento reflexivo, nós temos retornos muito, muito bonitos, e eu vou mostrar para vocês mais de populações ainda mais vulneráveis, e a gente faz muitas atuações em bairros de baixa renda, no CRAS, nos postos de saúde, mas isso serve para qualquer reflexão que a gente fizer nos trabalhos que a gente também faz em empresas, por exemplo. Então, depoimentos como foi a primeira vez que eu brinquei com a minha filha, sempre me achei muito grosseiro para brincar com uma menina, mas o grupo me incentivou e eu senti que podia. Eu nunca tinha contado uma história para o meu filho, eu não sei ler, eu ententei uma história da minha cabeça e contei para o meu filho, ele gostou. Eu nunca tinha parado para pensar que era muito importante dividir essas atividades de casa. Eu achava que trabalhar fora era muito mais cansativo. Quando eu fiz uma lista com a minha esposa do que ela faz todos os dias, eu vi que estava sendo injusto. Meu dever agora é começar a mudar isso. Eu comecei a tentar educar de outra forma. Hoje, meu filho desceu e, ao invés de bater, eu coloquei ele de castigo e expliquei o motivo. Antes de participar do grupo, quando isso acontecia, eu acabava batendo logo. Eu estava desempregado, na época do nascimento da minha filha. Esse bichinho de pelúcia que eu dei a ela foi um trampo que eu fiz poucos dias antes dela nascer. Tem muito valor para mim quando eu penso até a vontade de chorar. Então, essa é a premiação que a gente ganhou. E eu vou passar, então, o vídeo da história do Márcio. Eu acho que está acabando o meu tempo. E aí, a gente termina com umas dicas rápidas, mesmo não passando por grupos reflexivos, mas as dicas que a gente pode passar sobre essa paternagem do século XXI. O meu sonho era ser pai. Acho que, para alguns, o sonho pode ser uma carreira, para outros pode ser viajar para algum lugar, mas o meu sonho sempre foi ser pai. Isso, para eu mostrar, para eu dar para o meu filho talvez o que eu não tenha tido. Eu não tive, o meu pai do meu lado. A Mera, o meu pai era muito distante, sempre foi. Minha mãe, uma vez, quando ele bateu na porta, minha mãe abriu, ele estava alcoolizado, ele estava bêbado e deu um soco. Minha mãe ficou uma semana sem sair dentro de casa com aquele ônibus fechado. Ele quebrou tudo. Minha irmã mais velha foi até a polícia, aí levaram ele. Porque, que na comunidade pregava justamente era isso. De que ele tinha que mostrar que ele era homem. Seu homem, para ele, ele tinha que ter várias mulheres. Seu homem, para ele, ele tinha que ter que beber, ele tinha que ter festa, ele tinha que ter dinheiro. Acho que eu nunca esperei presente do meu pai. Eu queria, assim, a atenção dele, de sentar com ele, conversar. A gente saiu, de repente, para levar uma bola. Meu pai nunca estava. Nunca estava, nunca aparecia. então, isso criava uma certa... Eu guardava anos aqui dentro de mim, uma certa... uma certa raiva, uma certa mágoa, um certo sentimento que eu tinha do meu pai. Tem um ditado no mundo que diz, né, que se você não colocar as coisas velhas para fora, as novas não tem como entrar. agora. Eu tenho... o que eu queria, eu queria que aquele SPM, eu gosto muito de esporte, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria uma planta, eu queria assistir também. primeiro eu não falava, não me abria. Eu ficava dentro do meu quarto, digamos assim, em trancada, um saquinho e ninguém mexe. A partir daquele momento ali, ouvindo a história de cada um, aquilo ali me serviu para que eu pudesse ser curado daquilo. A história da gente é muito parecida mesmo, né, porque também meu pai largou a minha mãe e eu tinha seis anos, né. Coisas que eu pude absorver dos outros, sabe, das ideias, dos conceitos das outras pessoas, muita coisa assim, do que eu achava de ser pai, mudou, e acabou que eu abri, porque tipo assim, coisas ruins de entrar, saíram e coisas boas entraram. Assim que minha esposa, que a Verona, que eu ficou grávida, e ela foi o primeiro pré-natal, eu nunca faltei em uma reunião do pré-natal dela, nunca fui, nunca faltei em uma consulta de pré-natal. O meu filho se sentia mais próximo de mim. e aí, o papai, o papai, o papai, o papai está aqui, sabe, mesmo ele não entendendo aí, mesmo que ele não tivesse essa ideia, Vou ser um pai presente, sabe? Porque eu me importo com meu filho Porque eu me importo antes dele Estar nos meus braços, né? Esse é, cara É Isso É isso Olha, olha Tem, acho que nem o pro mundo tem ideia De quanto isso é Isso é poderoso Essa arma é poderosa Não vou falar arma, vou falar Essa ferramenta Aqui na comunidade Tanto pros homens E também pras mulheres Pras esposas Porque isso não gera benefício só pra criança Pros filhos Não só pro pai Mas também Com relação a mulher Essa ferramenta é poderosa Diante de uma comunidade Transformação Transformação de mentalidade A gente vai no vento do monte Ela vem um pingo, pingo, pingo Então Torna aquele rio forte O que é mais frio forte É o limite A gente vai no vento do monte Vou falar com a mulher Com a mulher E é isso É isso É isso É isso É isso É isso Eu me emociono também com a história do Márcio. E aqui eu queria finalizar com um artigo que saiu na Folha de São Paulo do nosso diretor adjunto. Ele é coronista agora da Folha de São Paulo. Muito orgulho de ter o Luciano Ramos junto com a gente, como diretor adjunto. Também trabalhando muito as questões de paternidades negras no Brasil. A gente lançou o primeiro relatório no mundo de paternidades negras no Brasil, porque a questão do racismo é outra barreira, vai criando camadas de barreira ao cuidado, até porque a gente sabe que, na escravidão, os homens não vieram no Brasil para paternar. Então, imagina o tipo de obstáculo. A gente está fazendo muitos trabalhos dentro da lógica da política antirracista, de engajamento das populações negras no paternar. E ele foi até capa da Folha de domingo. De dois em dois meses, ele vai ter uma coluna agora na Folha. E ele colocou essas dicas. Então, sempre para os homens que estão aqui, que estão nessa fase maravilhosa da gravidez, ou que estão já perto do parto e nos primeiros mil dias, a importância de todas as consultas com a sua companheira, ou a mãe do bebê. Lembrar que o SUS oferece o programa de pré-natal do pai, que a gente ajudou a formular também, contribuiu com o Ministério da Saúde, que é importante que o pai seja cuidado na gestação, assim como aprenda como cuidar ainda na gravidez no portério. Lembrar que o sistema privado de saúde oferece muito esforço de cuidado com o bebê durante a gestação. Participe, é importante. Não estou falando só do ProMundo, não. Aquilo que você puder buscar, se adequar, você busque, 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 participe. Converse com o bebê ainda na barriga. Ali você começa a criar conexões com o seu filho ou a sua filha. Parto é fundamental. Mesmo aqueles que não gostam, falam, não gostam de ver sangue. Não, se prepara. É bom, é lindo. A participação nesse momento, além de reduzir a possibilidade de violência obstétrica, será o primeiro toque no seu bebê logo no nascimento. E, finalmente, os primeiros cuidados para a criança poderão ser feitos pelo pai junto com a equipe de saúde. Inclusive, o banho, o primeiro banho do bebê, foi tão bonito eu poder dar o primeiro banho para o meu filho. Então, gente, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, poder fazer essa apresentação. Como eu disse, é um tema que eu acho que, claramente, salvou a minha vida em vários aspectos. Eu vi muitos amigos que se viram cartilhas do machismo, a flor da pele, e um deles, há dois anos atrás, acabou se atirando da ponte Rio-Niterói. A gente sabe essas questões de angústias, que a gente vive, essa dor que lateja aqui dentro. E que, realmente, eu espero que, dentro da reflexão, possa-se buscar alternativas para uma vida realmente de qualidade e passa necessariamente pelo cuidar. Cuidar. Cuidar do outro, da outra, cuidar de si mesmo. e não se submeter efetivamente a uma masculinidade hegemônica que só cria coisas horríveis, tanto para a sociedade como para a gente, para todos nós e todas nós. Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço à Secretaria e ao STJ. A gente tem um orgulho imenso de ter o STJ no Brasil, dentro do sistema judiciário. Aprendo bastante com o STJ, pela seriedade e com o apoio que dá ao fortalecimento das políticas sociais no Brasil e ao reconhecimento dos direitos humanos. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aqui ao Miguel Fontes por essa palestra enriquecedora. Trouxe um repertório enorme aqui de como nós lidarmos com essa masculinidade hegemônica, estrutural, e trazendo a prática dele, como ele lida, como essa ONG dele fantástica lida com essa situação e o que ele está acolhendo de positivo no programa dele e nas metodologias que eles aplicam. Eu vou passar a palavra para a doutora Juliana, que levantou a mão aqui e gostaria de falar. Primeiro, eu queria agradecer, Miguel, essa palestra brilhante que nos abriu para esse tema e o que me marcou na sua palestra quando você falou do que o machismo é atendido. E isso eu observei já várias vezes em comportamentos meus. Vou dar um exemplo. Quando eu sou pediatra e quando eu ia atender uma criança que vinha acompanhada pelo pai, a primeira pergunta que eu fazia é cadê a mãe? Porque eu já ia para o lugar de que a mãe que vai saber, a mãe que vai entender. E isso a gente precisa desconstruir em nós mulheres também. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar e que eu observei em mim também, que muitas vezes, assim que o bebê nasce, nós mulheres já assumimos esse papel de que eu, eu que tenho que cuidar e eu entendo sim que é muito importante para o bebê esse cuidado materno porque é a figura que ele já reconhece desde a barriga. Mas eu queria te pedir uma dica para as mães, aqui tem muitas mulheres também, não tem só homens, como que a gente pode incluir a presença do nosso parceiro nos cuidados das crianças? Porque eu lembro que era algo meu de que eu acabei limitando até porque quando trocava a fralda, eu trocava do jeito errado e aí quando ia dar banho, não usava do jeito que eu... E aí eu acabei limitando muita coisa ali da participação do meu marido nos primeiros anos ali de vida da minha filha. E aí eu queria uma dica sua para as mulheres. Depois vou fazer outra pergunta, mas se você já puder responder, já que nós temos muitas mães aqui também. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras, um gentil e dizer que realmente, como eu sou um agradecido à minha mulher pelos passos que ela me deu. Em todo momento que eu quis dar banho, ela acreditou. Então, minha parceira de 30 anos e de um orgulho enorme que eu tenho porque me ofereceu esse espaço do cuidado. Não é fácil, não é fácil. Até porque tem uma questão relacionada ao pai fofo, e a gente tem que fugir disso, a gente tem que desmistificar isso. Eu vou até contar uma brincadeira, minha mulher viajou, ela trabalhava na caixa, eu fiquei com os três meninos uma vez, e a Fátima, que está nossa parceira, ela passa a roupa lá em casa, todo sábado, e eu deixei uma mensagem para a Fátima, isso foi muito tempo atrás, dizendo, Fátima, olha, eu já lavei toda a roupa, está tudo ok, já separei, já coloquei e tal, para quando você vim passar. Expliquei tudo e deixei o recado. Gente, o recado de volta que eu recebi foi inacreditável. Durante dez minutos, a Fátima só repete a mesma coisa. O senhor é o cara mais fofo do mundo, o senhor é fofo demais, mas que fofo, que coisa mais fofa, e tal, etc. Isso para rir também um pouco, porque eu sei que ela está querendo dizer, talvez, do que foi acostumada na vida, e achar que isso é uma atitude de ser bacana, ser fofo, e temos que demistificar isso, temos que criar competências no cuidado. O homem não é formado, desde a primeira infância, a criar essas competências do cuidado. Então, quando a gente chega à fase adulta e não sabe cuidar, não sabe, a gente fica vulnerável a esse tipo de situação, porque aquele que se presta, muitas vezes, é considerado um fofo. E a gente precisa ter essa emancipação, emancipação dentro dessa lógica, ela é muito importante. Então, agora, não dá para confiar, eu entendo, não dá para confiar, apenas por confiar, tipo assim, não tem uma prática nenhuma, vai... Não. Mas poder, durante o pré-natal, ter a experiência de grupos reflexivos, porque os grupos reflexivos incluem também discussões sobre competência, o ProMundo inclui, a gente pega realmente bebês de brinquedo, etc., para também trabalhar essas práticas, desmistificar essas práticas, é um dos elementos, mas não é só isso, como eu fiz na minha apresentação. Então, eu acho que é importante também, a gente tem o programa M, grupos reflexivos para mulheres, nesse ponto. E a gente vê até uma certa facilidade no sentido dos grupos reflexivos para mulheres, também se encadeia um processo de abertura desses fatos. Então, eu concordo com você e acho que da minha mulher vem de uma forma mais espontânea, e eu sou muito grato a ela, como eu disse no começo, dessa minha resposta. Mas eu acho que todo homem tem capacidade e competências para serem criadas e para que as mulheres possam acreditar mesmo nessas competências. E tirar até o fardo, um peso histórico que já está nos homens da mulher há muitos anos. E a minha segunda pergunta é porque, assim, nós iniciamos esse projeto em março de 2021, sempre com temas relacionados à parentalidade. E a maioria, assim, a grande maioria do público é feminino, né? Inclusive hoje, que é uma palestra voltada para pais, eu contei aqui, nós temos a maioria também feminina. Então, eu queria te pedir uma dica para nós, aqui como comissão, de como que a gente pode atrair mais o público masculino para esse tipo de conversa relacionada à primeira infância e à parentalidade. Essa é uma ótima pergunta, porque nós temos o programa T e tem o programa H também, que são grupos reflexivos para homens, independente de estarem grátis ou com filhos na primeira infância, filhos na primeira infância. Então, porque esse debate sobre essa reflexão, ela tem uma influência direta na saúde do homem. O homem não sabe valorizar ainda isso, né? Ele não sabe, sua saúde não é tão... Às vezes, é uma pseudo-saúde que é valorizada. Então, eu estou com o corpo malhado, forte, bacana, né? Então, isso é saúde para mim, né? que, na verdade, a gente sabe que dentro de um contexto de saúde mental e saúde social não é bem assim que funciona, né? Mas, ter já homens aqui, eu estou mesmo com uma régua aqui, já estou vendo vários, né? Marivaldo, o Montier, né? O Jota Ferreira, são... É fundamental estarem aqui, mesmo que não seja a maioria. E a mulher também tem um espaço a abrir para isso para o homem, porque a gente começa um diálogo sobre isso que vai no boca a boca. Se hoje nós somos um pouco mais a exceção, né? Estamos começando de algum lugar. então eu acho que é nessa prática do boca a boca também que as coisas funcionam muito, desmistificar essas coisas, né? Então, a partir do momento que eu me sinto mais empoderado a partir de uma fala, de uma conversa como essa que a gente está tendo, de voltar para o meu local de trabalho, para o meu ambiente familiar, para o meu ambiente social e poder dizer, poxa, alguma coisa me chamou atenção, uma reflexão aqui que eu não não pensava direito. Isso começa a reverter um pouco esse pouco repertório que o homem tem de temas a serem conversados sobre a saúde mental e social, a gente avança, a gente avança e isso a gente vê em vários contextos, não é do dia para a noite, realmente, né? Eu vou morrer, eu tenho nítida certeza disso e um mundo ainda machista, eu vou, eu vou. não vai dar tempo para eu ver o mundo dentro de uma lógica do cuidado, das reflexões de masculinidade, alternativas que possam trazer toda essa qualidade, esse brilho na nossa saúde, por isso o promulgo, por isso que as organizações são tão importantes, mas incutir essas sementes dentro do STJ, dentro das empresas, dentro das comunidades, dentro da política pública, dentro de casa, faz uma diferença enorme. Então, é o que eu, agora, em termos de ciclo programático, só para encerrar, é isso, primeiro começa com essa sensibilização, quantos homens, muitas vezes, vão no grupo reflexão, no começo fica, nossa, coisa estranha, não está nesse sentido, e no final, começa a naturalizar isso, a gente tem que naturalizar, normalizar, na verdade, normalizar essa participação, mas é um processo, mas tem formas de fazer isso a partir das atividades programáticas que podem ser desenvolvidas dentro de um contexto como o STJ. É o seguinte, é porque muitas nós, mulheres, aí eu vou te perguntar isso, porque você sendo homem, para ver se essa percepção minha é real mesmo, porque o que eu percebi é que muitas vezes, nós mulheres, queremos que os homens adivinhem o que a gente quer, assim, tipo, como que ele não percebeu, como que, sabe, então, assim, um exemplo de uma colega minha que estava, eles tinham combinado de que um fazia a janta, o outro lavava a louça, e aí, um dia, era a vez do marido lavar a louça, ele não lavou, e aí ela começou a lavar a louça e bater no prato e fazendo barulho, em vez de ir lá, né, lembrar, lembra que a gente combinou e tudo, então, assim, essa percepção minha é real, que a gente muitas vezes precisa verbalizar mesmo o que a gente deseja, exatamente da forma que a gente deseja, se for o caso, para poder, porque vocês não têm um pódio de cristal, né, então, muitas vezes, é no diálogo, né, que a gente vai criando esses acordos, essas divisões de tarefa, mas precisa muitas vezes ser específica mesmo, ou eu estou errada. Eu não sou, está certíssima, né, dentro da lógica, assim, do que é, eu vou assumir logo esse espaço, porque a coisa tem que ficar limpa e tem que acontecer, né, e, então, isso acontece, mas, do outro lado, existe também a falta das competências, muitas vezes, para ter essa sensibilidade, ser formado numa lógica do cuidado. Então, ao mesmo tempo que esse diálogo é muito importante e ele vai diminuir realmente esse, essas lacunas que você está lhe trazendo, a gente tem que olhar também para a primeira infância, como na primeira infância o processo formativo, aí era ser discutido, é que o filhinho vai ajudar a mamãe aqui e o papai a limpar isso aqui, né, que tem, pode brincar de casinha assim, eu vou brincar de casinha, porque casinha é uma parte importante do processo, né, que beber existe, né, desmistificar isso, né, porque você desmistifica também essa coisa tenebrosa de achar que isso tem alguma coisa a ver com as questões de diversidade, diversidade sexual é uma coisa maravilhosa, né, mas ela não é dentro desse contexto que ela acontece essas orientações e essas opções sexuais, né, porque muitas vezes é aquele medo que se tem, né, não, mulher tem que ser esse papel, o que é isso? Desmistifica isso, né, porque na verdade é competências, então, como já chegou aos 30 anos sem uma competência mínima, fica aquele homem funcional, mas o homem funcional que não reflete sobre aquilo e deixa de fazer e a mulher, e aí começa exatamente esse processo que você está colocando, né, então, não só trazer o homem para abrir uma oportunidade, ele vai, se ele quiser, e sem pôr nada, né, para um processo reflexivo e de formativo no sentido de querer o seu próprio cuidado, querer uma nova alternativa, mas a primeira infância, né, ela é fundamental, não podemos nem brincar com isso, só para dar um exemplo, eu estava indo entregar um carro alugado em Maceió com o marido da minha sobrinha e tinha um menino na rua, né, gente de carro, menino na rua dançando, dançando assim, um menino de 4 anos, uma gracinha, né, dançando, e aí o Odilon chegou para mim e falou, poxa, se fosse seu pai, pai desse menino, ia lá e arrebentava ele, né, eu falei, sim, mas se eu fosse pai desse menino, eu iria dançar com ele no meio da rua, porque são os touch points, são os momentos, eu dançaria do jeito que ele dançou, qual é o problema? É um momento de criatividade, de abertura, de, aí você, pá, é lógico, você vai ter uma consequência que isso vai desembocar onde? Na violência, não tem jeito, vai desembocar isso na violência, sabe? Miguel, eu queria fazer um comentário aqui, eu não sei se você concorda, eu acredito no entendimento, eu acredito para exercer esse paternar, né, muitas vezes o pai, ele tem que quebrar, antes de entrar efetivamente no paternar, ele teria que tentar quebrar essa, ou trabalhar essa estrutura do machismo, da masculinidade hegemônica, né, porque aquilo ali está arraigado nele, né, então quando ele vai, muitas vezes, vai, está com o filho lá, ele está com uma série de conceitos nele de machismo, né, que às vezes ele tem a boa intenção até de querer ali, exercer os serviços para os trabalhos domésticos, ou o que quer que seja ali na paternidade, mas como ele foi criado numa estrutura machista, ele, às vezes, se perde ali, então eu vi, por exemplo, nos relatos, né, que você passou, né, o rapaz não teve relação com o pai dele, né, então assim, aquilo ali criou algo estrutural nele, né, então ele precisou de trabalhar aquilo, ele entrou naquilo, numa discussão ali, e conseguiu externar aquilo ali, eu vi aquilo ali como um fator que antes do paternar facilitou ele conseguir exercer com todo, com mais facilidade, com mais energia, a paternidade, né, eu não sei se você concorda, quando você falou desses grupos de discussão, às vezes o pai, a gente falando aqui, às vezes a gente não consegue, fica um pouco abstrato da gente entender como é que vai entrar num grupo de discussão, ah, vamos falar do paternar, né, da paternidade, aí você tem vários pais que foram criados numa estrutura machista e começam a falar ali, como é que eles teriam que compreender antes, como é que eles caíram naquilo, né, então é só uma observação que eu faço, que eu acho que um caminho, o caminho acho que passa pela desconstrução desse modelo de masculinidade, essa caixa do homem, né, o homem não pode fazer serviço doméstico, o homem não pode ter emoções, e às vezes tem homens que têm dificuldade de pegar o bebê no colo, né, então eu acho que passa primeiro um grupo de discussão ou um exercício pleno de uma paternidade ativa, positiva, eu acho que passa primeiro por essa desconstrução de tudo isso, essa questão da sociedade criando homens machistas, né, às vezes dentro de casa, ele não viu o pai dele fazendo serviço doméstico, e ele acha aquilo, vamos dizer, ele não tem dificuldade, né, vai ter extrema dificuldade, mesmo querendo, enfim, é uma observação que eu faço. E não, é uma observação muito bem colocada, porque esse é o cerne da questão do que é, o que a gente acredita que metodologia de reflexão deve fazer, se não passar por uma reflexão das questões de masculinidades, não se chega à paternidade efetiva como direito, né, porque a paternidade funcional ou a paternidade fofa, né, ela não dura, ela não consegue, ela não tem estrutura para se aguentar, se não passa por uma reflexão do legado do pai, por que que eu cheguei até aqui, dessa forma, mas autorreflexão, né, nunca é uma coisa imposta, não, então agora, você era um homem assim, você vai dizer, não, não é, né, então, essa reflexão é muito boa e eu assino embaixo, porque é dentro da vivência que a gente tem e é exatamente isso, e aí entra num aspecto fundamental para o STJ e fundamental para as estruturas que nós estamos trabalhando de saúde, educação, e assistência social. Os serviços, né, Ju até falou aí uma coisa interessantíssima, não estão preparadas ainda, preparados para tirar o homem da invisibilidade. As abordagens que se tem nos serviços são ainda muito machistas, então é uma questão de demanda e oferta, né, então a partir do momento que eu vou para um sistema de saúde e ele só tem uma cadeira, que é o exemplo que eu coloquei no começo, né, isso já está me dizendo que o seu papel não é sentar aqui para discutir essas questões de saúde, inclusive a sua, saúde da família, porque ali é uma questão de saúde da família, não é uma questão importante, fundamental, mas não é uma questão só do desenvolvimento na barriga da mãe, porque saúde não é só uma questão de saúde física, ela é de saúde mental e saúde social, social família, então ela precisa ter essa habilidade de ter essa sensibilidade e falar, o pai, e normalizar, o pai veio com a criança, beleza, está ótimo, é o pai que veio, sem problema, vem, me fala um pouco da sua saúde, como é que você está, você está com os anos em dia, você começa a usar aquilo como oportunidade para o homem falar, opa, eu estou sendo visto pelo sistema, então isso é fundamental, então tanto essa parte que você coloca das questões da masculinidade ser na própria reflexão masculina, mas também os serviços estarem abertos a acolher essa reflexão para que quando forem recebidos, os homens não sejam recebidos como um provedor ou o pai da criança, isso da forma com que a gente conhece e que ainda está estruturado assim, no CRAS, na assistência social, é impressionante, o foco é todo na mulher, você vai no CRAS, no CREA, ainda é, então, e tem suas razões, por exemplo, Bolsa Família é prioridade à mulher, mas acaba criando um peso porque se acomoda, diz o papel do homem é cachaceiro, então não pode, então não pode, gente, a gente vai ter que ajustar isso, em algum momento isso também não dá certo, porque descamba para quê? Para a violência, descamba, é uma coisa de violência doméstica o tempo todo que a gente vê a partir do momento que os serviços não estão prontos para acolher o homem dentro dessa visão que você acabou de falar, dentro dessa visão que você acabou de trazer, então é por isso que a gente começa, a STJ, vamos refletir juntos também, antes de falar até dos grupos reflexivos de hoje, vamos refletir sobre como os serviços do STJ em saúde, né, na educação, então, é uma coisa impressionante, assim, você vê uma coisa assim, que professor não sabe dialogar com o pai, não tem competência mínima para acolher um pai no momento de participação, seja numa creche, seja no ensino fundamental, uma, é todo uma, é o que você falou, estrutural também, né, é muito importante essa reflexão que você trouxe, realmente. Obrigado, Miguel. A doutora Juliana levantou a mão, vou abrir a fala para ela. Queria fazer uma pergunta, Miguel, assim, mais pensando em termos de saúde pública, que é o tema do seu doutorado, você falou aqui em três janelas de oportunidade, né, para a gente reverter essa questão estrutural, né, do homem não ser um ser cuidante, vamos dizer assim, que seria, no caso, a primeira infância e a adolescência e depois a gravidez, né, mas eu ainda tendo a olhar com esse olhar da primeira infância e desse período tão formativo na vida do ser humano, né, como o Nityan falou também, assim, deixar para a adolescência ou para depois a gravidez é uma forma da gente continuar apagando incêndio sem se preocupar com a questão estrutural disso tudo, então, assim, tentando olhar para a primeira infância, eu queria te perguntar, assim, se você sabe se existe alguma iniciativa voltada para o brincar dos meninos, alguma ação de advocacia ou alguma, alguma empresa do terceiro setor já trabalhando junto com a iniciativa privada para tentar fomentar brinquedos, porque, por exemplo, assim, eu vejo que na França existem aquelas cozinhas, sabe, aquelas cozinhas de madeira e várias delas já com meninos na caixa, então, um cor, né, apesar, né, da gente ainda ter essa questão de cor, mas, assim, botar um menino na capa ou fazer uma cozinha toda azul ou um boneco, você sabe se já existe, porque eu acho que isso seria fundamental para a gente formar essa nossa primeira infância, né, assim, fomentar esse cuidado, né, nos meninos, além de, das meninas. Fundamental. Ó, as iniciativas que mais me chamam a atenção estão acontecendo já em algumas creches, tanto públicas quanto privadas, né, então, você tem em Boa Vista, em Rorana, uma, creches públicas, né, já tão estruturadas, dentro de uma lógica de igualdade de gênero no cuidado, né, a questão, assim, da masculinidade, feminidade, homem, mulher, etc., não é provocar um confronto no sentido de unifiquei, não, é uma questão de práticas, de aprendizagem, de práticas igualitárias de cuidado, né, e nós somos diferentes, né, existem diferenças, mas como na prática do cuidado, essa reflexão vem para a saúde mental, então, é prática de choro, de poder expressar, de poder se colocar, de poder se expressar, independente do que é a sua orientação sexual, o que que é, né, então, mas saber que essa habilidade para a saúde, ela é fundamental, então, existem sim, já em mídia de creche, nós estamos até querendo criar um programa C, né, para tentar estruturar, e a gente é sempre uma sopa de letrinha, né, H, M, E, J, a gente gosta de ter sempre uma letrinha, né, mas com muitos pedagogos que a gente vem trabalhando, né, exatamente no sentido de ter essas iniciativas, e muitas creches privadas também já atuam dentro dessa, desse cuidar desde o início, né, desde o jogar lixo fora adequadamente de uma coisa que o homem não tem habilidade nenhuma, né, e era muito separado, a questão de organizar coisas, usou, vai lá e organiza, tudo isso é fundamental, porque ali você aprende, brinquei, eu arrumo, né, sujei, eu limpo, é, eu, eu participo nessas habilidades em qualidade de condições, isso não me diferencia, e para a mulher, né, aí nesse ponto, desde a primeira infância, ela também aprende, ah, isso é espaço de homem também, né, então, tá beleza, né, então a gente vai, vai junto na hora que houver um casamento, tal, dentro das suas particularidades, etc., você vai ter uma possibilidade real desse espaço acontecer de uma forma muito mais natural, né. Agora, no sistema de saúde e no sistema de assistência ainda é muito fraco, viu, Juliane? Inclusive o de saúde. sim, eu pensei muito numa ação de advoca, se, assim, alguma coisa, nessas grandes empresas, sei lá, estrela, essas empresas que vendem em larga, né, brinquedos aí que dominam o mercado, da mesma forma como a Natura começou a trabalhar, a própria Avon, né, essa questão do gênero, eu acho que fica aí uma, até uma sugestão com a prova. Nítian, eu acho que tem aqui uma pergunta da Rebeca, que em cima, a Rebeca fez dois comentários. Eu vi aqui, ela fez um comentário em cima do que a doutora Juliana falou, primeiro, antes, ela fala que acho que também exige uma cobrança muito grande com a nossa maternidade. A mãe é muito julgada quando o pai está assumindo os cuidados do filho. E acabamos nos sentindo também culpados por não estarmos no comando de tudo. Como podemos lidar com essa culpa? Ela até comenta que meu marido tem muito mais disponibilidade a acompanhar meu filho nas consultas, terapias, e vejo que existe um estranhamento até dos profissionais da área de saúde e educação em relação a isso. Ela fala da questão da culpa, e sobre esse comentário em relação ao marido ter um protagonismo também, a relação do recebimento ali no serviço de saúde. Nesse ponto, a gente tem essa culpa, ela segue um pouco dentro dessa visão mais desigual de gênero, a mulher, hoje, muito mais do que o homem. Então, é a culpa, o senso de culpa, e isso causando um alto grau de ansiedade entre as mulheres. Você tem um grau de ansiedade porque você vê a desigualdade como acontece, é interessante, você tem uma emancipação feminina muito grande no mercado de trabalho, uma pouca emancipação masculina nas atividades domésticas, isso cria mais um desequilíbrio. vai anexando obstáculos ao desequilíbrio no sentido que não acompanha da mesma forma. Foi maravilhosa essa manipulação feminina de igualdade de condições cada vez mais. E, engraçado, dentro do contexto do mercado de trabalho, não se alterou nada. As mulheres, na sua feminilidade, entraram no mercado de trabalho em igualdade de condições, cada vez mais em igualdade de condições e estão lindas, maravilhosas, não tem nada. Chegou ali adentro de um aspecto de muita luta e querendo ser reconhecida como grande profissional e não como uma fofa dentro do mercado de trabalho. É o que eu estava falando. Isso nem se fala, mas já se superou. Então, é um processo, tá, gente? Então, essa culpa é normal porque todos nós temos enraizados dentro da gente essa formação que foi, principalmente que a gente não foi criado dessa forma com que a gente está conversando e que a ciência está mostrando que é uma forma que traz mais desenvolvimento, mais qualidade de vida, mais saúde, etc. agora lidar com essa culpa ela passa por isso também. Ela pode passar ou por momentos reflexivos se é uma questão que acontece, mas eu ainda me sinto num processo que eu quero participar de algo mais educativo, de reflexão, mas também pode ser terapia. Eu sou totalmente a favor da saúde mental das terapias, psicólogos que o ProMundo não faz, disquiatria, psicologia, se chega a extremos, tem que se ver o que está acontecendo, mas tem que se abrir esses espaços também reflexivos para as mulheres para lidar, saber lidar com essa culpa, como é que acontece, etc. Então, eu concordo inteiramente e eu volto àquele comentário anterior, não me estranha até hoje o homem indo muito mais as pessoas estranhando. Não era para estranhar, mas a gente já está de novo enraizado dentro desse contexto dessa masculinidade hegemônica que cria esses entraves. Então, nem a mulher pode se sentir culpada de estar dando esse espaço para o homem, nem o homem pode se sentir culpado de estar levando o filho para exames, atendimentos, etc. A doutora Juliana faz uma indicação aqui, sobre aquela comentário que você fez sobre o filho dançando, ela indica o filme Duas Vidas protagonizado pelo Tom Hanks. O pai que pode brincar ou dançar junto com o filho. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Juliana que levantou a mão. Então, outra coisa que me chamou atenção na sua fala, até agora não lembro das perguntas, que você fala que o resultado do machismo estrutural que a gente vive é a violência. E aí, levando para nosso papel aqui de comissão da primeira infância, a gente sabe que a violência transgeracional, uma criança que apanhou o seu pai e a sua mãe na infância é um pai potencial para bater no seu filho e aí é um negócio que vai se perpetuando. E aí, hoje em dia, isso é muito triste, que a gente não precisa dar nenhuma aula quando vai falar sobre violência doméstica, do porquê e não pode bater em uma mulher, do porquê não pode bater no idoso, mas a gente precisa dar aula para falar do porquê que não pode bater em uma criança que é um ser totalmente vulnerável. E aí, eu lembrei de um documentário, não sei se você já ouviu falar, Miguel, do doutor Gabor Maté, que é um estudioso em trauma e ele tem um documentário A Sabedoria do Trauma. Nesse documentário tem um trecho muito emocionante onde é em um presídio, acontece um presídio e tem vários presos numa roda de círculo que eles chamam, acho que é o círculo da compaixão. E tem uma facilitadora lá que vai fazendo perguntas para esses homens que estão lá no presídio, todas perguntam sobre violência durante a infância. Você já sofreu castigos físicos durante a infância? Dê um passo para frente. Aí os homens dão um passo para frente. Você já sofreu alguma violência emocional, gritos, castigos, e aí você vê que todos os presidiários vão dando um passo para frente e a gente sabe muito bem, está muito descrito pela literatura científica que o que gera violência é a violência, principalmente a violência sofrida na infância. E aí eu só queria fazer o comentário de um textozinho ali dos seus slides, que um dos pais falou que agora eu consigo não bater mais no meu filho, eu só deixo ele de castigo, mas só aproveitando para levar para a reflexão que o castigo também é uma forma de violência, porque eu estou limitando o meu amor, o meu afeto, o meu olhar, porque aquela criança se comportou mal no meu ponto de vista, a gente sabe que a maioria dos comportamentos são comunicação, pedido de ajuda, o que o cérebro da criança é capaz de dar, então o castigo também vai provocar nessa criança hormônios de estresse, que vai prejudicar o desenvolvimento cerebral, mas é claro que entre um castigo e um castigo físico, a gente sabe que existem graus aí, mas só para deixar essa reflexão que a gente tem que ficar atento também, que a violência emocional como um castigo, gritos, também leva a ter juízo e também é perpetuada nesse ciclo transgeracional. Ótima reflexão, ele fala do castigo e ele fala, eu explico a razão, agora eu explico a razão do castigo, e realmente dentro da situação que está, o que é interessante é isso, antigamente é o seguinte, ou era a omissão completa ou era a violência, né? Esse era o processo pedagógico que a gente tinha de educação e hoje a gente aprende que, tira esses dois, você tem um leque que você pode instrumentalizar um pai e uma mãe de como lidar com situações de adversidade, pode ser quando você esteja cansado e com problema financeiro, mas tem um leque e que esse leque deve ser utilizado, e esse leque é um leque educativo, né? Eu vou, eu já anotei o filme, né, que você colocou aqui, e também recomendo Um Silêncio dos Homens, né, que é um documentário e ele é muito importante em termos de você ter essa perspectiva também dessa rigidez, né? Agora, realmente, eu concordo com você a questão do castigo, agora, o que é legal é o seguinte, que a reflexão está a partir do próprio pai, né? Eu parei de bater, botei no castigo, expliquei a razão. Ninguém falou para ele, olha, em vez de bater, faz um castigo e explique a razão. Ele, no próprio pensamento, ele foi refletindo sobre isso e botando isso na ação da reflexão que ele próprio fez, né? E quem sabe, numa outra reflexão, ele fala, poxa, mesmo o castigo dentro dessa nova dinâmica de cuidado que eu estou não está ficando legal. Eu acho que eu vou pensar em outra alternativa, que eu ouvi um pai falando que faz dessa forma, porque é isso que eu estava falando também do... E é bom, né? Que tenha homens conversando com homens, porque é o que eu estava falando da consulta ginecológica da Cláudia, né? Está ali uma troca de informações tremenda, né? E no neurologista aquela coisa. Então, poxa, o primeiro espaço que eu tenho, eu vou cometer erros nesse espaço, né? Mas eu estou tentando me acertar mais porque eu vejo que a coisa como estava estava muito errada, né? Estava sem lógica nenhuma. Então, é bem interessante como é que é esse processo de aprendizagem não é de uma hora para a outra de forma alguma, né? E é como se fossem passos, né? A gente consegue interromper a violência que a gente reconhece, né? Esse pai, ele reconheceu que o físico era violência. Agora, ele foi para o emocional. Então, assim, a gente espera que um dia ele consiga reconhecer também que a violência emocional também é, que também é violência e ele conseguiu frear também. Acho que a Ju também quer falar. Quero só puxar o gancho disso aí que vocês falaram. O objetivo da nossa comissão é sempre trazer a ótica da criança, sempre olhar o mundo pela perspectiva da criança, né? Então, a gente trabalha muito essa questão da violência emocional, né? Como a Juliana falou, dos abusos emocionais, colocar de califico, fazer chantagem, só como sobremesa se raspar o prato. E aí eu queria trazer para vocês o conceito de mentalização, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode também trabalhar com os pais, né? Existem muitas pesquisas, assim, na Inglaterra a respeito da teoria da mentalização e as relações com as mães. Mas as relações com os pais também. A mentalização, na verdade, ela é um... É uma técnica, ela começou como uma técnica terapêutica, hoje ela já virou uma teoria. Já existe há mais ou menos 30 anos, muita pesquisa nessa área e nada mais é do que você tentar descobrir o que a criança, especialmente na primeira infância, está sentindo ou está necessitando ou está pensando. Então, nessa tentativa do adulto de tentar descobrir o que a criança está sentindo naquele momento ou por que será que ela... Eu mandei não tirar todas as almofadas do sofá e por que será que ela fez isso. O que será que ela está sentindo ou será que ela está precisando? Então, eu acho que promover a mentalização nos pais favorece muito o vínculo, favorece muito esse entendimento, melhora muito o relacionamento. Então, a gente precisa pensar nas variações, até das técnicas, porque até hoje são mais estudadas nas mães, a gente também precisa pensar nelas a partir do relacionamento do filho com o pai. Sem dúvida. E a gente promove muito isso, sabe, Juliana? Não tem uma resposta só, são questões diversas e às vezes funciona para uns e não funciona tão bem para outros. Então, ter várias técnicas, promover várias formas, formas de refletir ou mentalizar, a mentalização, ela é importante também, né, essa glória que você traz. Então, mas como o serviço também consegue trazer essas opções, né, esse leque de opções. Porque realmente você fala assim, não, você só vai trabalhar se for nesse grupo reflexivo de homens. Também não é assim, né? Você tem outras alternativas que você pode pensar e de repente se adequa melhor, como a gente falou. Às vezes é questão de terapia mesmo, às vezes é questão de se engajar num pilates, às vezes é um pilates mesmo, para trazer um entendimento melhor de corpo, de cuidado, etc. Então, eu acho tudo isso muito importante e é bom que traga isso, né, e o serviço de saúde do próprio STJ esteja pronto sempre para oferecer várias opções, várias opções, e nunca uma opção única. Eu queria fazer um comentário aqui, aproveitando o gancho da doutora Juliana, ela falou de violência transgeracional, e o Miguel Fontes falou no início da palestra, que a violência é que o homem não nasce violento, isso está dentro da masculinidade estrutural, esse padrão que se coloca, do homem ter que ser violento, então, eu falo mais uma vez, eu faço também um gancho no que ele falou também da questão da saúde mental, o homem tem que também entender que às vezes a violência que está nele, ele não nasceu, ele não tem, talvez assim, nasceu com aquilo, geneticamente, é algo que bem, ele aprendeu, e mais uma vez eu comento sobre a questão do exercício pleno da paternidade, um homem violento, ele vai repetir aquilo, e aí o que é interessante é trabalhar essa questão para que você consiga exercer de uma melhor forma a paternidade e consiga paternar efetivamente, quando emotivamente o amor que o filho merece. Agora, existe uma questão também que é importante que é da saúde social, porque o que acontece é que a família não responde a tudo, né? A família, ela educa, ela é importante, mas vai ter um momento de interação dessa criança, uma segunda infância, por exemplo, maior, com o ensino fundamental. Se o ensino fundamental estiver estruturado também para uma coisa onde a grande maioria exercitou de uma forma esse aprendizado, e você vem com esse exercício de igualdade dentro desse ambiente, a gente tem toda a situação de bullying, a situação de outras violências sociais que acontecem nesse contexto, que é praticamente para tentar te padronizar ao modelo hegemônico, né? Então, é interessante como o desenvolvimento humano, né? Ele passa realmente por etapas que a gente tem que ter muito cuidado, porque a primeira infância, nesse contexto do que a gente está falando, não é a fase mais importante de tudo, não, mas nesse contexto que a gente está falando é onde as mudanças mais significativas podem ocorrer realmente, né? Mas nós temos que dar atenção nisso também durante os outros ciclos de vida, porque pode correr contra, pode criar uma situação muito conflitosa se não tiver um consenso maior do que isso, são práticas de redução da violência como um todo. E a gente está falando sobre isso, o Promo também está começando a falar sobre a questão dos idosos, né? O idoso é uma coisa interessante, lá no Ministério da Saúde, a gente vê claramente os dados, pena que eu não tenho aqui para mostrar, mas mostrando que o homem, quando perde, a mulher fica viúvo, a taxa de novo casamento é enorme, o homem não sabe se cuidar, então ele vai buscar uma outra relação, né? Para tentar suprir aquela nessa... A mulher não, a mulher já até, quando chega na terceira idade, muito autossuficiente, né? Muito mais autossuficiente nesse sentido, então, raramente se casa novamente, né? Ela não casa novamente, não casa novamente porque ela tem mais habilidades nesse cuidado, né? E é uma das explicações mais importantes nesse sentido. Então, todas as fases, elas são muito importantes a gente ter uma visão, uma lupa em cada uma delas, né? Porque elas podem ser, elas são janelas fundamentais para essa saúde, né? Essa qualidade de saúde física, mental e social. A Raquel quer falar? A Raquel, sim? Não, exato, nós chegamos próximas cinco horas, eu não sei se há mais algum comentário, alguma pergunta, para nós podermos já encaminharmos para o encerramento aqui da nossa ação. Eu queria só agradecer mais uma vez a disponibilidade do Miguel, obrigada por trazer para os nossos servidores e para os servidores também de outros órgãos que também foram convidados essa fala, eu acho que ela é transformadora, ela é necessária, assim, por mim, eu acho que isso tinha que estar às oito horas da noite em todos os canais de televisão, acho que a gente precisa trabalhar para isso, colocar essa temática nas novelas e falar, gente, porque eu acho que é isso que a gente tem, assim, de mais poderoso para deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, então, obrigada, Miguel, mais uma vez, viu? Foi muito legal, assim, fiquei muito emocionada de ver, acho que foi o círculo que teve um quórum de mais homens até hoje, então, é muito importante, sinto muito feliz de ver todos vocês aqui. Doutora Juliana? Queria agradecer também, Miguel, e o Nithian também, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, obrigada pelas palavras em relação à nossa comissão, nos deixou todos emocionados, né, Ju? E agradeço de coração por mais esse evento, a todos os presentes, tá? E Raquel, que vai encerrar, essa palestra vai para o YouTube para quem não assistiu por completo, então, daqui a pouco, mais ou menos, vai participar. Bem, gente, então, eu queria só falar, só, agradecer mais uma vez, agradecer essa palestra muito boa, assim, fantástica do Miguel Fontes, mas, mais uma vez, agradecer a doutora Juliana, doutora Juliana, e pela oportunidade também, obrigado. Bem, então, eu queria agradecer em nome do CEPOR, também ao palestrante, Miguel, o moderador, doutora Juliana, doutora Juliana, e um abraço a todos. Os agradecimentos também, gente, um grande abraço, obrigado. Obrigado.